Boa tarde amigos do Dimensão News, nós estamos nos postos de gasolina G, aqui no Embé, no Litoral Norte. Esse posto de abastecimento, hoje a gasolina está por 5,49 a gasolina aqui do posto, muita chuva no Litoral Norte. Realmente um tempo muito instável, muitos ventos, de ontem para hoje acabou passando um ciclone no Litoral Norte. Obrigado pela companhia, venha você também aqui para os postos já, aqui você abastece seu carro, lava o seu veículo e tem umas lojas Empore 78, loja de conveniência aqui no município de Embé. Hoje o município de Embé, agora à tarde, está sem água, estamos sem abastecimento de água aqui no município. E a Corsã informa que não existe horário para retorno da água para o município de Embé. E você que está junto conosco, a gente vai levando as notícias, tanto de Tramanda e como de Embé, ao vivo para vocês aqui no Dimensão News. Muito obrigado pela companhia, visite hoje, nós temos música ao vivo lá dentro do Emporio 78 com Moacir Alves, seu violão mágico, o sucesso, ele canta o sertanejo do Brasil. Moacir Alves, aqui na Noite Cultural dos Postos de Gasolina, Jem. Toda sexta-feira, o Postos de Gasolina faz para você uma noite cultural, música, quando o tempo está bom, aberto, naquele pambi ali ao lado que os senhores estão vendo, e quando chove, por exemplo, que nem hoje que está com tempo instável, lá dentro do Emporio 78. Venha você também para cá, cafezinhos, um salgado, café, doces, tudo que você precisa, o Emporio 78, uma loja de conveniência, tem para você. E para o seu carro, serviço completo, abastecimento, gasolina, álcool, diesel e também lavagem, lubrificação do seu carro. Posto de Gasolina, Jem, aqui bem no Trevo, para você quem vai, é o acesso ao bairro Coraz. Obrigado pela companhia, hoje então, portanto, música ao vivo, ali nas dependências do Emporio 78 com Moacir Alves. Seja bem-vindo, Emporio 78 e Postos de Gasolina, Jem, sempre um pertinho de você. Estamos no Embé, temos também em Terra de Aranha e também em Torres. Boa tarde a você, muita chuva no Litoral Norte.